O que é o diretor executivo da Escola de Direito do Brasil? Em nome da Escola de Direito do Brasil, do ministro Gilmar Mendes, nosso coordenador geral acadêmico e o povo que ele estará aqui conosco, nós gostaríamos de agradecer a Fiespa, o doutor Ronda, o Fábio também, agradeço o agradecimento especial ao doutor Paulo Scapa, nessa parceria de sucesso, é o quinto evento que nós estamos realizando em conjunto, todos com grande público e reflexos positivos, porque o nosso objetivo é justamente permitir que esse ambiente acadêmico traga diferentes opiniões e, de alguma forma, para que nós possamos colaborar com a criação de políticas públicas. Ao longo do ano, nós teremos outros eventos, são dois ligados aos marcos regulatórios de infraestrutura, concorrência, alguns cursos de porto da duração que nós estamos criando em conjunto, de acordo com as demandas que nós estamos estabelecendo. É uma satisfação muito grande, uma honra para a escola estar aqui com todos vocês. A gente gostaria de agradecer também os nossos apoiadores, a Escola de Magistrados da Justiça Federal, o IRF da terceira região, o CESA, o CESA e o Discuto das Sociedades Advogadas, também um parceiro muito próximo de todos os eventos, a Escola da Procuradoria da Fazenda Nacional, o professor Levi, que está aqui e vai participar conosco, a FECAP, o IDP, o Instituto Brasileiro de Direito Público e o Para Saber. O nosso agradecimento a todos e, em especial, ao Dr. Rondo, o presidente desse nosso dia de trabalho. Obrigado, Alexandre.